Agora, gente, BBB é um jogo de aliados, né? Isso todo mundo sabe. Mas e quando a relação ultrapassa o jogo e vira uma amizade sincera? E que mora o perigo? As pessoas aqui se aproximaram por interesse, por voto, por proteção, por sei lá o quê. A gente se aproximou de forma genuína, por amor. Você é o que eu quero ter. Todo dia eu agradeço por ter encontrado alguém como tu aqui. Também, ainda bem que eu tenho, já te falei, ainda bem que eu tenho você aqui. Uma história pra viver, o tempo parece que eu dizer. Ainda bem que a gente tem uma outra aqui. Ainda bem que a gente tem uma outra aqui. O que eu me deixei de ir, quanto mais longe possa estar, é tudo o que eu quero pensar. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Eu sou sua voz e a alegria, dentro de mim faz moradia. Não, tá, muito bom cantar essa música, mas aquela hora ali que vocês estavam cantando pra ele bêbado, foi cafona, hein? Foi, desculpa, meu Deus. E a cara da Natália? A Natália não gostou nem um pouco que você cantou essa música. Me perdoa, Sandra e Júnior, me perdoa, pelo amor de Deus. Ó, vem cá, Vini. Muita gente especulou aqui fora que você tava com um crush nele. Rolou um crush? Não, com crush não, amor. Foi especular que eu já tava assim, botando a aliança no dedo. É, não? Não, meu Deus, pelo amor de Deus, deixo de loucura, assim, amizade, pelo amor de Deus, o povo não tem um negócio de arrumar gente pra mim, Deus me livre, meu Deus, eu tô atrás de dinheiro, né? Aquela carinha que vocês estavam fazendo, eu tava apaixonante aqui, maior galera caprichete. É pra você também. Ai, para, o Bruno é casado. Eu posso sentar aqui do outro lado, né? Para, eu vim pra te falar. Agora, uma coisa é verdade. A Natália também acho que acreditou assim como uma galera aqui fora que vocês estavam... Pela cara dela que a gente viu agora no VT, você até comentou aqui, Dani. Ah, Mari, eu fiquei com medo, meus filhos, de botar um... Você tem ciúme de amizade? De amizade, tenho. Entendi. Não, se bem que ciúme não é uma palavra que existe no meu... Eu me entendo, mulher, existe. Eu sou um pouquinho, ligeiramente, ciumento. De amizade, eu tenho. As pessoas podem ter confundido isso, né? Basicamente, acredito que foi bastante o que aconteceu. E se aproximar muito do Eli, assim, mesmo com a amizade que a gente já entendeu... Não, mas sério. Eu tô cheio de problema. Eu tô brincando, eu tô brincando. Mesmo sendo essa amizade que eu acho maneiro, tem que ter amizade entre homem e mulher e amigos e tal. Você acha que isso tirou um pouco o seu foco do jogo mesmo, Eli? Não, eu não vou dizer que o Eli tirou o meu foco do jogo. Porque eu não vou estar aqui terceirizando culpa, hein, minha gente. Não vou estar terceirizando culpa, estar jogando culpa em cima de ninguém. Mas acredito que eu priorizei demais uma relação e acabou que eu esqueci de me priorizar. Que era uma coisa que o pessoal da casa já havia me alertado. Porque desde sempre eu tenho esse comportamento sempre de cuidar demais das pessoas, de proteger demais as pessoas, de me dar demais pras pessoas. E às vezes esquecer de mim. E foi uma das coisas que eu conquistei lá dentro desse programa. Que foi poder olhar mais pra mim. Que olhar pra gente, se colocar em primeiro lugar, não é ser arrogante, não é ser desumilde. É ser justo, é ser generoso consigo mesmo. É o mínimo também, né? Olha, eu vou te falar, Vini. Eu vivi esse programa também, né? E eu sei como é importante a gente ter alguém do nosso lado lá dentro. Faz muita diferença. Uma pessoa que tá ali andando junto com você. Mas existe esse perigo, né? Você acaba se fechando, que não é um grupo, numa dupla. E o resto fica. Apesar de você ter tido um bom relacionamento com todo mundo da casa, né? Você se dava bem com todo mundo. Com certeza. Inclusive foi até uma coisa que me assustou. Porque... Você não teve um inimigozinho pra poder... Não é, rapaz. Pelo amor de Deus. Aqui fora eu sou cheio de inimigo. Não, sou não. Mas foi justamente isso que aconteceu. Eu já cheguei lá munido, preparado pra... Bora, meu amor. Porque ideia vinha, eu tô aqui, a gente cai na porrada, minha gente. Eu já cheguei metendo logo, queima, que engarau, que é pra já deixar a marca registrada no programa. Porém, o que foi que aconteceu? Quebrei a cara, minha gente. Porque o povo gostou de mim.